Olá, está começando mais um Café e Bíblia. Que bom poder estar com você de novo em mais um encontro onde juntos vamos receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. E hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, está no verso 1º e diz assim Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero falar sobre um assunto muito interessante com você hoje. Eu quero falar sobre finalizações necessárias na nossa vida. Esse texto fala de tempo, há tempo para tudo. Ele fala que há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de se ajuntar e tempo de espalhar. Tempo de plantar, mas tempo também de arrancar. E eu quero tratar de um assunto muito interessante e muitas das vezes muito difícil para nós, que é fazer as finalizações necessárias na nossa vida. E o que quer dizer isso? O que quer dizer que para que possamos prosseguir para objetivos novos, para planos novos, para receber o novo de Deus, muitas das vezes nós vamos ter que finalizar algumas coisas na nossa vida. Não tem como a gente sair carregando uma série de bagagens, de um estoque nas nossas costas e dizer que estamos em busca do novo e que queremos mais. Não pode. A física nos ensina que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E Deus muitas das vezes, para trazer algo novo para a nossa vida, vai precisar que tenhamos renúncias de algumas coisas, que possamos fazer algumas finalizações necessárias ao longo do nosso caminho. Está começando mais um ano, o ano de 2019. Talvez em muitos anos na sua vida nada tenha acontecido de novo, nada tenha mudado, a não ser o calendário de 31 de dezembro de um ano para o primeiro de janeiro para o outro ano. E também o calendário do seu aniversário que você lembra. Mas talvez você é alguém que tenha aspirado dentro do seu coração viver coisas novas de Deus. Mas para viver coisas novas de Deus, precisamos estar atentos a algumas diretrizes, algumas direções ao caminho de Deus para nós, tais como aprender o que eu preciso deixar, aprender o que eu preciso finalizar na minha vida. Existem estações na nossa vida. Existem coisas que foram boas até um certo ponto. De agora em diante, vai te impedir de alcançar aquilo que é o propósito de Deus. Precisamos, muitas das vezes, fazer como muitas lojas. Fechar para balanço. Precisamos balancear a nossa vida, analisarmos aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós vivemos. Perceber aquilo que muitas vezes está roubando as nossas energias, roubando as nossas forças, sem contudo não nos trazer resultado algum. Precisamos olhar para a nossa vida. Precisamos, mais do que tudo isso, estar disposto a abrir mão de algumas delas. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez Deus está começando a falar com você que chegou o tempo de você pôr um fim no relacionamento. Talvez, moça, esse cara que você está namorando aí não é o homem de Deus para a sua vida. E você já tem ouvido de Deus que é tempo de pôr um ponto final. Afinal de contas, desde o início, ele já falou com você que o julgo desigual não agrada a ele. E muitas pessoas, por negligenciarem as finalizações na sua vida, pôr um ponto final por medo da perca, por medo da dor, têm arrastado problemas, frustrações, decepções, tristezas para o resto de sua vida. Talvez você, rapaz, essa moça não é para você. Esse relacionamento é para pôr um fim e Deus está falando com você. Então é tempo de pôr um ponto final. Talvez esse negócio que você está envolvido, que não agrada a Deus, esse negócio que começou até bem, mas já vai andando mal e Deus está falando no seu coração. Olha, põe um ponto final que você não tem resolvido. Temos inis situações na nossa vida que muitas vezes precisamos de uma finalização necessária. Precisamos pôr um ponto final, dizer até aqui nós caminhamos, até aqui tudo deu, mas de agora em diante eu quero algo mais, eu quero viver aquilo que é os planos de Deus para a minha vida. Mas falar em finalização é falar de renúncia. Isso dói o coração. Eu descobri uma coisa, que falar sobre renúncia é fácil. Pregar sobre renúncia, moleza. A Bíblia nos mostra os grandes homens de Deus renunciando. Tanto grandes quanto pequenos, todos tiveram que renunciar. Sabe o que é difícil mesmo? É renunciar. É abrir mão. É deixar para trás. E muitas vezes são coisas lícitas, mas são pesos. São coisas que estão dificultando a nossa caminhada. E o que hoje? O que hoje você pode parar, analisar, pensar e dizer, olha, eu preciso finalizar. Eu preciso pôr um ponto final nessa situação. Por mais que te custe, por mais que seja doloroso, olhe para aquilo que Deus tem para você lá na frente. E talvez para você herdar isso, vai precisar finalizar. Balanceie a sua vida. Talvez você está fazendo tanta coisa. Talvez você é alguém que trabalha em ministérios da sua igreja. Quase que o severino da sua igreja. Faz aquilo, faz aquilo, o outro, e faz, e acontece. Você está pesado. Está tendo dificuldades de relacionamento dentro de casa. Está perdendo seu filho. Está perdendo sua esposa. Está perdendo seu casamento. Finaliza algumas coisas. Invista em outras. Olhe e aprenda com a sua vida, com os seus dias. O que está cobrando de você muito, exigindo de você muito, sem contudo dar retornos para a sua vida. Você precisa identificar isso. Precisa parar de correr sem um alvo a ser alcançado. Você precisa balancear. Você precisa analisar a sua vida. E hoje, não amanhã, não depois, fazer as finalizações necessárias. Porque tantas vezes estamos gastando a nossa vida naquilo que Deus não quer que estejamos gastando. Mas Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas novas para a nossa vida. E a gente está lá preso. Ah, você lembra lá do emprego que você perdeu há três anos atrás? Lembra do salário que você ganhava há cinco anos? Há dois anos? E está aí chorando? E preso no passado? Finalize com isso. Talvez você, mãe, lembre do seu filho? Ah, meu filho, quando era pequeno, saía comigo. A gente brincava, rapaz, já cresceu, precisa seguir a vida dele. Libere o seu coração. Seja alguém livre. Faça, talvez, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, do seu interior, na sua intimidade, finalizações necessárias. Não lembre disso mais. Siga a sua vida para sempre, para a felicidade, para aquilo que Deus tem. Porque há tempo de tudo. Já houve um tempo na sua vida. Agora é um tempo do novo de Deus. E eu quero, eu desejo para você, que você esteja aberto a esse novo de Deus para a sua vida. E para isso, talvez, vai ter que desprender de tanta coisa. Talvez está aqui dentro do seu coração. São coisas que nem existem mais. Talvez uma pessoa que já morreu. Um relacionamento que já terminou há anos e você está aí preso, deixando de ser feliz hoje. Seja feliz hoje com aquilo que Deus tem para a sua vida. Se abra, porque há tempo para todas as coisas. E nós precisamos conhecer o tempo de Deus para nós. E saber que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente. Possa estar te dando força. Possa estar te dando ânimo, coragem. Você vai precisar de muita coragem para tomar a decisão correta daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Se lembre, existem estações, existem tempos na nossa vida. E nós precisamos conhecê-las e caminhar de acordo com aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus possa estar te abençoando na sua vida. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Mas eu quero te encorajar a ser persistente, a ser corajoso. A herdar aquilo que Deus tem para a sua vida hoje e sempre, no nome de Jesus. Você também pode estar nos seguindo nas nossas redes sociais, compartilhando esse vídeo, revendo novamente esse vídeo. Porque eu tenho certeza que ele vai ser benção na sua vida. E lembrando sempre daquilo que Deus está falando com você, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Onde nós iremos extrair coisas vivas, coisas práticas da palavra de Deus para viver o melhor dele para nós. Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.